Vamos estudar a possibilidade de começar a ampliar essa polícia, mas eu vou com uma forte que possa atender a demanda que existe já aqui em Feira de Santana. Eu estou dizendo o seguinte, não venho aqui de forma nenhuma de sustentar nenhum tipo de palavra demagógica. Estou aqui com o representante do governo para fazer uma coisa viável. Então eu venho para estudar essa possibilidade do que eu falei lá. Esse é um município grande, tem que ter obra grande.